Se o ritmo te leva a mover a cabeça, já pensamos como é Vamos trocar primeiro essa falda e vamos aproveitar e trocar essa roupinha, né? Porque você acabou de acordar, acabou de acordar Mas como você é muito pequenininha, eu sei que você já vai dormir Então vamos colocar o macacãozinho também, né? Vamos primeiro trocar essa falda que tá fedida Ai meu Deus, eu já que falda fedida, meu Deus Tira, mamãe, só tem cincinho E a mamãe fica falando que minha falda tá fedida Te mentira, mamãe? Tira, mamãe, só tem cincinho E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Não importa, vamos empacotar tudo, tudo gostosinho para mamar e para já dormir de novo, né minha dorminhoquinha? Pronto, meu amor, vamos limpar a boquinha, agora como você vai dormir, vamos arrotar, né, porque senão pode ter refluxo, vem aqui, vamos arrotar. Pronto, ai que gostoso, agora vamos dormir, bem gostosinho, o chão é muito gostoso, mamãe vamos dormir, eu quero dormir, eu quero uma pepeta antes, toma a pepeta, ai meu Deus, eu estou toda de rosa. Vou levar meu mimi, pronto, meu Deus, você já dormiu, essa criança é muito boazinha, você olha quando a falda está suja ou quando está com fome, o rato está tudo quietinho, agora a mamãe tem que colocar dois beijos para dormir, para dormir até não querer mais. Agora só daqui 6 horas, só 6 horas da manhã, para poder você acordar com a mãe da mamãe, né, podem deixar eu colocar você no peço. Bom gente, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe bastante like aqui embaixo, gente, que me ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me dê sugestões de vídeo aqui embaixo, gente. Para quem quiser me mandar cartinha ou presentinho, minha caixa de postal vai estar aqui no final do vídeo e na descrição. E para quem quiser comprar uma princesinha igual a essa, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? É super baratinho, é muito bom para criança pequena, se você for dar uma bebê rebando para criança pequena, principalmente, que aí é pequenininha, é bem mais confortável da criança segurar. Então foi isso, gente, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!